Pessoal, notícia muito urgente. Acontece uma forte ofensiva inédita contra Lula. Então, em visita à Argentina, o atual presidente criticou o processo legal conduzido pelo Congresso Nacional e também pelo STF, que culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Lula insistiu na tese que Dilma foi afastada da presidência com um golpe de Estado. Então, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou uma moção de solidariedade a instalação de um processo de impeachment contra o presidente Lula. O documento apoia o pedido de impeachment proposto pelo deputado federal Sanderson para os vereadores por Lula ter se referido ao impeachment de Dilma Rousseff como golpe. O presidente atacou a soberania da democracia brasileira como um todo. Lula teria também afrontado o Estado Democrático de Direito e atentado contra a impobridade administrativa, disseram os parlamentares. Lula teria também agido de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro inerentes ao cargo que exerce em nome do povo brasileiro. Então, a votação teve 14 votos favoráveis à moção e 12 contrários. Dessa maneira, o processo foi aprovado pela Câmara. O processo foi redigido pelos vereadores Alexandre Borbatra, Pabro Melo, Ramiro Rosário e Jessé Zangauli e pelas vereadoras Comandante Nádia, Mônica Leal e Fernanda Bete. Então, pessoal, parlamentares aprovam a moção à abertura de impeachment contra Lula. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.